Hoje a gente vai conferir o meu primeiro portátil Android Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Nintendo Hype Hoje nós vamos conferir o unboxing do Polkid X18 O meu primeiro portátil Android E eu tô bem ansioso pra mostrar ele pra vocês Eu recebi esse portátil ontem, ele veio sem muita coisa Então eu já abri ele pra colocar os jogos, deixar tudo configurado pra poder mostrar pra vocês Vou falar que eu tô gostando demais desse portátil, realmente me surpreendeu Então vamos dar uma olhadinha e tirar o Polkid X18 da caixa Mas antes da gente dar uma olhada no Polkid X18 Eu vou pedir pra você que é novo aqui no canal se inscrever Deixa o like e acionar o sininho Falta bem pouquinho pra gente bater o 6K e a sua ajuda vai contribuir bastante Chegou a hora de tirar o Polkid X18 da caixa Que é a caixa bem simples, uma caixa preta com algumas coisas escritas em chinês Vamos tirar ele aqui Como eu falei, eu já joguei nele Eu recebi ele ontem E instalei os emuladores porque ele não vem com nada instalado Você vai ter que instalar Então antes da gente tirar ele aqui do saquinho e mostrar pra vocês Vamos ver o que acompanha dentro da caixinha Um isopor Aqui do lado tem o que? O cabo de armazenamento Não é USB-C, tá? É um cabo normal Veio um papelzinho Não sei o que que é, tá em chinês E o manual, que também tá em chinês Deixa eu colocar essas coisas aqui pro lado pra gente ver o que interessa Já vou falar pra vocês que uma coisa que eu não gostei nele é o material em que ele é feito Como vocês podem ver, ó Toda marca de dedo fica Olha só Tudo que você rela é só relar nele que ele fica cheio de marca de dedo Passando um paninho nele úmido Ele tira todas essas marcas, tá? Então já saiba que se você comprar um desse Se você tiver toque, você vai sofrer um pouco Porque toda vez que você pegar nele vai ficar marca de dedo E dá uma aparência bem estranha Parece que ele não é de boa qualidade Ele é sim de boa qualidade Mas esse material em si, eu vou falar pra você que eu não gostei muito não Mas talvez seja a única coisa que eu não gostei Aqui eu tenho os dois alto-falantes, né? Ele lembra bastante o notebook Ele é bem bonitinho Aqui a traseira Na traseira eu tenho os botões de ombro L1, L2, R1, R2 Tenho também a entrada pra cartão Ele vem com 32GB já de memória E você pode colocar um cartão microSD Ele tem a entrada mini HDMI Então dá pra ligar na TV E a entrada aqui de carregamento E falando de ligar na TV Uma coisa bacana é que ele vem com Bluetooth Então dá pra ligar o controle nele Eu testei com o meu 8-bit do E ele reconheceu na hora Então dá pra ligar o controle nele E ligar na TV Então vamos abrir ele aqui, ó Aqui ele tá com a película ainda Vamos tirar E aqui está o nosso Polkid X18 Aqui o material interno é o mesmo Quando você for jogar vai ficar a marca de dedo mesmo E olha que eu só joguei nele ontem Aqui a gente tem um de pad Os dois analógicos são bem moles Dão uma aparência até de frágil Mas são dois analógicos de boa qualidade Os botões também tem um clique legal Eu gostei Aqui eu tenho o botão de Select Start Esse botão aqui que retorna O botão de Home Esse botão aqui Ele vai enfileirar todos os aplicativos Tudo que estiver aberto Pra você poder deslizar aqui e fechar, né? Lembrando que ele usa o sistema Android Então é bem parecido com o seu celular Esse é o botão de Power Se eu apertar ele uma vez Ele vai entrar em modo de descanso E esse botão aqui Que é o botão G É um botão que configura os controles De uma forma automática É bem fácil de usar Você aperta Vai selecionando onde você quer Cada um dos botões E ele mapeia É muito bacana esse botão G E depois a gente tem o botão de volume Mais e menos Aqui eu tenho os emuladores Os jogos Android que eu instalei Aqui você tem as configurações Como display Dá pra mudar aqui o papel de parede É bem bacana Você não consegue instalar a Play Store Lembrando que ele tem o Android 7 Porém o que eu estou fazendo? Eu estou usando aqui o Apetoid Através do Apetoid Você consegue baixar muita coisa Já vou adiantar que alguns jogos Você não vai conseguir instalar nele Não é nem por falta de compatibilidade Mas indica aqui pra mim Que o jogo que eu baixei Não funciona Se eu não tiver a Play Store instalada Eu testei por exemplo Stardew Valley E também o Horizon Chase E esses dois jogos não funcionaram Assim como o YouTube Mas você consegue acessar o YouTube Através do navegador Eu instalei alguns emuladores O primeiro que eu queria mostrar pra vocês É o Rapptick Muitos aqui eu tenho certeza que já conhece Que tem no celular É um conjunto de emuladores Onde você consegue baixar a ROM diretamente Do celular Ou no caso aqui Do Polkid X18 Então eu tenho as plataformas aqui E automaticamente eu consigo baixar os jogos Vamos entrar aqui no Nintendo 64 Eu tenho o Mario Kart 64 instalado Vamos dar uma olhadinha nele então Como vocês podem ver Esse botão aqui E vocês vão conseguir configurar Principalmente jogos Android Eu instalei aqui o Free Fire E também o Arena of Valor E são dois jogos Android Que funcionaram bem E que eu consegui configurar Através desse botão Como vocês podem ver Ele está funcionando perfeitamente Emulador de Nintendo 64 Olha só Não engasga O áudio está ok Eu testei também O próprio Mario 64 E o Smash Bros Quase todos estão funcionando ok Até o jogo do Yoshi Para o Nintendo 64 Eu testei aqui Funcionou muito bem Geralmente esse jogo Ele dá uma derrapada Em alguns emuladores E aqui funcionou De uma forma excelente Emulador de Super Nintendo Como vocês podem ver Funcionando também 100% Excelente E ele funciona muito bem Todos os emuladores Que estão aqui Como vocês podem ver Mas eu quero mostrar Para vocês O funcionamento Dos emuladores Mais potentes Então vamos dar uma olhadinha No emulador Primeiramente De Playstation 1 Os jogos de Playstation 1 Já rodam bem No RG350 Mas aqui no Polkid X18 Cara Eu vou falar para vocês Que é outra coisa É com certeza O melhor portátil De emulação Que eu tenho Aqui na minha coleção Sem sombra de dúvida Já posso adiantar E vocês vão ver Como ele roda Jogos de Dreamcast E PSP Cara Eu estou de cara Com esse portátil Vamos dar uma olhadinha Então agora No emulador De Dreamcast E esse é um emulador De Dreamcast Como vocês podem ver Rodando aí Numa qualidade Excelente Eu adoro Esse jogo Vocês podem ver Que as vezes Eu tenho alguma Engasgadinha No som Mas nada Que comprometa Aqui o gameplay Eu vou ler E aqui O emulador Que me surpreendeu Bastante Que foi o emulador De PSP Como vocês podem ver Rodando De forma Excelente O GTA Vice City Do PSP Olha só O som Está ok Eu não senti Travamento Não senti lag Até agora Jogando Joguei ontem Joguei hoje Esse jogo aqui E achei Muito boa A emulação Para falar Que não tem Travamento As vezes Você sente Um pouquinho Uma queda De FPS Mas nada Que comprometa A sua jogatina Outros jogos Que eu baixei Funcionaram Perfeitamente Como por exemplo O Death Junk É um jogo Que eu sei Que vocês Curtem Bastante Ele funcionou De uma forma Bem satisfatória Aqui no Polkid X18 Também Então pessoal Como eu falei Para vocês Tem como Vocês baixarem Os emuladores Ele tem Android 7 Então aceita Muita coisa Dá para vocês Baixarem Bastante coisa Pelo Apetoide Mesmo Vocês não Conseguindo Baixar o YouTube Pelo Apetoide Dá para assistir Pelo navegador A imagem Dessa telinha Aqui É muito Boa E como Eu disse Para vocês Jogos Como Free Fire E Arena Of Valor Também Funcionaram Muito bem Aqui Antes de eu Finalizar O review Aqui Eu quero Mostrar Para vocês Ele funcionando Jogos de Nintendo DS Então pessoal Aquele rodando DS De uma forma Bem satisfatória Como vocês Podem ver Deixa eu Colocar aqui Tem como Eu colocar A tela Inteira Deixa eu Colocar Aqui É realmente Demais Esse portátil Gostei Muito Quem está Na dúvida Se pega Um portátil Android Para rodar Dreamcast PSP Mesmo Com 2GB De memória Ele não É um top De linha Como o GPD XD Plus Mas como Vocês puderam Ver Funcionamento Desse carinha Aqui É realmente Demais Então Esse foi O vídeo Do Polkid X18 Já adianto Que pretendo Trazer mais Vídeos Desse carinha Deixa para mim Aqui nos comentários O que você Quer ver Quer ver Ele rodando Free Fire Quer ver Ele rodando Arena Of Valor Ver ele ligado Na TV Deixa aqui para mim Nos comentários Que eu trago Mais vídeo Em breve E aí O que você achou Do Polkid X18 Deixa para mim Aqui nos comentários Deixa nos comentários Também Se você quer ver Mais vídeos Sobre o portátil O funcionamento Dos outros Emuladores Os jogos Android Deixa tudo aqui Para mim Que com certeza Eu vou ler Responder E no futuro Trago o vídeo Para vocês Lembrando Que a gente Está bem pertinho De bater Deu 6 mil Inscritos E a sua ajuda É muito importante Beleza Então se você É novo Se inscreva Deixa o like E aciona o sininho Eu sou o Lukita Esse é o Nintendo Hype E a gente se vê Numa próxima Valeu Tchau Tchau